Música Primeiro eu quero agradecer ao companheiro Ari Soares a sessão de uma boa parte do tempo que ele tem a partir de agora dentro do seu programa Plantão Policial e inclusive a participação dele aqui conosco. Segundo eu quero dizer da nossa honra, nossa alegria, nossa satisfação de entrevistar Luiz Carlos Prestes. Uma das figuras dessa república que marcam a nossa história. Uma das figuras deste país que eu classifico assim um dos poucos homens autênticos desta nação nos últimos 50 anos. Desde 22 até agora sofrendo, caminhando, sempre o mesmo. Eu quero dizer também que... Vamos começar logo a entrevista, não é, Prestes? Vamos começar logo a entrevista. Tantos anos caminhando, Prestes, tantos anos enfrentando tudo. Esta abertura que esta nação vive hoje é o seu sonho? Permita-me que, pelo menos, uma palavra de saudação ao povo de Curitiba e ao povo do Paraná. Para mim é uma grande satisfação, agradeço a esta estação de televisão essa oportunidade de poder diretamente falar ao povo de Curitiba e do Paraná. Quanto a responder, não é absolutamente o que aspirávamos e o que aspiramos. Sou conhecido como um comunista. A minha opinião, já firmada em 1975, numa conferência dos partidos comunistas da América Latina em Havana, é que o capitalismo já não resolve nenhum grande problema dos nossos países, de toda a América Latina. Nem o problema da terra, o problema da fome, o problema da instrução pública, o problema da saúde pública. Nenhum desses problemas já pode mais ser resolvido dentro do regime capitalista. É necessário um outro regime, efetivamente livre da exploração do homem pelo homem. O companheiro Lula, depois que dirigiu três greves econômicas em 78, 79 e 80, embora ele não tenha ainda uma ideologia do proletariado, ele formulou a aspiração realmente da classe operária hoje no Brasil. Ele disse, depois de dirigir três greves econômicas, não basta aumentar salário, precisa mudar o regime. É possível que ele já tenha até esquecido isso, mas naquela época ele formulou assim. De maneira que não é essa pretensa democracia, eu penso que com a eleição indireta do senhor Tancredo, não foi conquistada nem a democracia, nem foi desaparecer o militarismo, porque o poder militar está aí tão forte como antes, nem temos uma nova república. Eu tenho dito mesmo aos trabalhadores que essa nova república já nasceu velha, particularmente com esse ridículo aumento do salário mínimo. O senhor Tancredo mesmo, respondendo a um líder operário, ele dizia, não, a defasagem do salário mínimo não é possível terminar com ela, porque para isso seria necessário aumentar o salário mínimo para 800 mil cruzeiros. Isso não é possível porque os patrores não poderiam pagar. Isso foram palavras do senhor Tancredo, quer dizer, ele reconhecia que a defasagem do salário mínimo é tremenda. São 65%, mais de 65% do que era o salário mínimo em 1940. O salário real está defasado de 65%. Em comparação com 84, está defasado de 36%, pelo menos. De maneira que o salário mínimo vai ser muito maior. Isso é um salário humilhante. Um homem dificilmente pode viver com isso, porque nós sabemos o que é o aluguel de casa. Este ano, por exemplo, os contratos que terminaram este ano tiveram um aumento de 160%, aumento do aluguel de casa. Hoje está atingindo já as camadas médias, numerosas famílias das camadas médias, da pequena burguesia urbana, estão deixando os seus lares e vão viver com outras famílias na mesma casa, duas, três famílias para poderem pagar o aluguel de casa. De maneira que esse salário mínimo revela que a nova república ainda tem muito da velha. Sr. Luiz Carlos Prestes, sou filho de Santo Ângelo, filho do Cabo Vasconcelos, de Catuípe, de Chorão. Meus familiares moram em Tenente Portela. Ele sabe bem de quem se trata esse cidadão e tem muito próximo do falecido Tenente Paiva. O senhor acaba de fazer uma declaração de que o capitalismo não resolve. Por outro lado, o Cardiá Lacebispo de São Paulo fez uma declaração há pouco tempo dizendo que o capitalismo selvagem não resolve e o comunismo também não encontra uma solução. Será que, ainda dentro do seu assunto, o comunismo tem uma solução para esse problema que está aí? Eu penso que a prática da vida, a prática da história, está mostrando que tem. Mesmo aqui na nossa América, na América Latina. eu me referi ao problema da instrução, problema da saúde pública. Por que não examinamos um país socialista como Cuba? Cuba socialista já resolveu esse problema. Nos primeiros anos, no primeiro, segundo ano, em dois anos, a Revolução Cubana acabou com todas as principais chagas do capitalismo que existiam em Cuba. Que era o analfabetismo, foi terminado, um ano. A prostituição, porque a mulher cubana era prostituta para os turistas americanos e a mendicância. Porque o trabalhador cubano, o cortador de cana, trabalhava três, quatro, cinco meses no máximo. Nos outros meses, não tinha salário. Ia pedir esmola no aeroporto para os turistas americanos. Isso foi acabado. E com 15 anos de Revolução, resolveu esses dois problemas fundamentais para qualquer povo, que é a instrução pública e a saúde pública. Nos países capitalistas, os recursos fundamentais da nação, do orçamento, anual de cada país, são levados para as forças armadas. Milhões e milhões. Recentemente, o senhor Figueiredo abriu um crédito de 680 bilhões de cruzeiros para organizar o quinto exército. Lá está o general Medeiros, na Amazônia, organizando, já tem quatro, mais um exército, são mais 10, 12, 15 generais. A outra parte é para a polícia, a outra parte é para a burocracia, a outra parte é para a mordomia. Qual é, o que é que resta para a instrução pública, em geral, nos países, em toda a América Latina? 3%, 2, 3, 4%. A saúde pública é a mesma coisa. O que acontece? Qual é o resultado disso? Em Cuba, duvido que encontre uma criança entre 7 e 14 anos que não esteja na escola. Está fazendo curso de 9 anos. porque o orçamento estatal para a instrução pública assegura que o governo pode dar, além de comida, roupa, livros, material escolar, é tudo fornecido para o Estado. Aqui no Rio de Janeiro, onde eu vivo, eu conheço numerosas famílias operárias que podem se apoiar na instrução pública, mas os pais não podem comprar os livros, estão cada vez mais caros, material escolar. O próprio fardamento, se tem um pequeno fardamento, também tem dificuldade. Sem a ajuda do Estado, a criança não pode ir para a escola. Além disso, a maior parte delas, das favelas, a população mais pobre, a criança vai para a escola para comer a merenda, porque sai de casa sem tomar um café preto. Eu vivi na clandestinidade, eu vivi junto a famílias pobres e vinha com uma criança. É evidente que uma criança assim tem que repetir 2, 3 anos, 3 vezes, 4 vezes o primeiro ano do primário e não passa no primeiro ano do primário. Porque a população, o povo diz, saco vazio não fica de pé. Em Cuba, a instrução pública está garantida para o povo. Eu, por exemplo, há pouco tempo, fui a Nicarágua, passei pelo Panamá. Quando cheguei no aeroporto do Panamá, um bando de crianças me assalta. Meninos de 8, 12, 14 anos, todos querendo engraxar meus sapatos. Deviam estar na escola, mas estão engraxando sapatos. E quanto à saúde pública, eu dou apenas um dado. A mortalidade infantil. Porque todas essas doenças que têm aparecido na infância, tudo isso é fome. geral para crianças pequenas, é fome. Há mortalidade infantil na capital de São Paulo. Pelo menos em 79, que é o último dado que eu conheço, que é seguro. 97, quer dizer, de mil crianças que nasciam vivas, 97 morriam antes de completar o primeiro ano de vida. Em Recife, chega a 250. No Ceará, chega a 300. Qual é a mortalidade infantil em Cuba? em 1980. Foi a última vez que eu estive lá e pude examinar esse assunto e verificar que era exata a informação. 15. A mortalidade infantil atinge a 15. Isso é a média da ilha. Porque há povoados que é menor do que 15. A mortalidade infantil. Mas nem que é o socialismo que é o primeiro passo para alcançar o comunismo. Porque o comunismo é a etapa superior do socialismo. A primeira etapa, que é a etapa socialista, pelo menos esses problemas já estão resolvidos. Muito bem. Líder político Luiz Carlos Prez. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor e fazer um pedido ao senhor. O senhor que está sempre nessa caminhada pedindo, pregando a sua doutrina. O senhor falou agora há pouco em a Nova República que a velha República efetivamente a Nova República estão falando tanto é a velha República que os homens são os mesmos da velha República. Mas nós vamos pedir ao senhor agora nesse final assim de luta que a gente tem pela vida, desde esse início da Nova República. O senhor com a sua experiência, com o seu pensamento, com tudo que o senhor tem para dar ainda ao Brasil. O senhor não vai ajudar para que venha efetivamente uma Nova República com abertura, com legalização de todos os partidos políticos. O senhor teria condições de ajudar não só o Paraná e o Brasil ainda sobre isso líder político Luiz Carlos Prez. Ah, essa é a minha luta. É o que eu estou fazendo. Eu hoje estou desligado do Partido Comunista. Desde maio de 79 eu me afastei do Comitê Central porque não concordava com a orientação política por eles adotados. Durante 10 anos eu conciliei na esperança de manter a unidade e ganhar alguns para as posições revolucionárias que eu defendo. O que eu considero posição revolucionária. Enquanto que a maioria esmagadora do Comitê Central está com uma posição que eu considero oportunista de direita. De maneira que depois de 10 anos já tendo examinado do ponto de vista autocrítico o último congresso do nosso partido que foi em 67 eu propus que se toasse uma outra orientação. Negaram eu então me afastei do Comitê Central. Parei que hoje sou um homem independente não tenho ligação com nenhum partido nem burgueso nem partido que se diga de esquerda que eu acho que não são de esquerda mas que se dizem de esquerda que é o PCB o PCdoB e o MR8 são os três que apoiaram a candidatura do Sr. Tancredo à presidência da república pelo colégio eleitoral. Mas o que é que eu faço? Eu acho que para baixar para uma situação revolucionária no Brasil é indispensável que existe em nosso país democracia para as massas porque a democracia no Brasil sempre foi para uma elite. O povo não conhece democracia. a polícia entra na casa de qualquer popular sem mandato judiciário invade as casas faz o que bem entende. Me permita no Paraná está acontecendo um fato engraçado eles estão em greve os policiais aqui agora só estão entrando nas casas com mandato judicial. Então antes disso quer dizer pelo menos isso já existe. Continua a greve a greve cumpre a lei. Continua a greve de maneira que mas é assim isso eu vejo lá no Rio de Janeiro em São Paulo em toda parte o povo nunca conheceu democracia a democracia para a milite no campo no interior é pior ainda porque não há nem garantia de vida porque o camponês o trabalhador do campo não tem para quem apelar o promotor o delegado de polícia o juiz são todos da família dos fazendeiros do maior proprietário que tem o monopólio da terra naquela região de maneira que essa é a situação concreta em nosso país então é necessário a democracia muita gente pensa que quando houve a revolução de 1917 do proletariado russo que a Rússia é um país tremendamente reacionário contrário naquele momento a Rússia era o país mais democrático da Europa porque havia saído da guerra já tinha abandonado a guerra os camponeses os soldados já tinham voltado para o campo e os outros países da Europa ainda estavam em estado de guerra a Alemanha a França a Inglaterra só cessou esse estado de guerra com o armistício de um ano depois de 1918 o armistício foi em 1918 mas nem que a Rússia era o país mais democrático de tal maneira que os bolcheviques que os delegados propagandistas do partido entravam nos quartéis para falar aos soldados imagina quando nós chegamos disso aqui ainda não estamos muito longe disso maneira que é isso que precisamos democracia para o povo e eu estou lutando é por isso agora por exemplo eu falo muito fundar um partido aí queremos a nova república de fato aí sim porque será o povo democrático a classe operária no dia que ela conquistar um mínimo de democracia a primeira coisa é que ela acaba com esse salário mínimo de fome a segunda é essa estrutura sindical de subordinação do movimento sindical ao estado ao ministério do trabalho então nessa situação ela já pode chamar os seus aliados fundamentais porque a classe operária sozinha não faz a revolução a revolução socialista ela precisa ter apoio das massas os aliados fundamentais são o camponês e a pequena burguesia urbana e forma então o bloco revolucionário anti-latifundiário que são os nossos inimigos acabar com o latifúndio acabar com o monopólio da terra anti-imperialista que é a pressão externa a submissão ao imperialismo e anti-monopolista porque os monopólios estão incrustados na economia brasileira então vai ser uma revolução que já golpeia o monopólio porque nacionaliza o monopólio que nacionaliza a terra que tira a terra do latifundiário e que tem uma posição independente frente ao imperialismo esse governo ainda não é socialista propriamente mas já não é capitalista porque golpeou o capitalismo no que ele tem de essencial que é o monopólio e abre caminho para o socialismo essa é a estratégia e é para isso que eu estou o meu trabalho utilizando a única arma que eu disponho que é a voz que é a garganta porque eu não tenho um jornal não tenho órgão de imprensa muitas vezes algumas algumas TVs já me convidaram há pouco tempo pela primeira vez eu falei num canal nacional que foi na manchete uma entrevista que eu dei a manchete agradeço ao senhor Bloch que com todo o seu anticomunismo todo o seu antissovietismo me permitiu que eu falasse na TV de maneira que eu estou nessa obra usando essa arma única que disponho colocando um tijolo numa coisa do futuro eu já estou muito idoso é possível que eu não alcance esse futuro mas o meu tijolinho está sendo colocado nessa obra que virá senhor Carlos Prestes antes de mais nada minha admiração ao Prestes líder da coluna Prestes 22 e também ao Prestes homem político tem sido coerente e tem sofrido na carne realmente a coerência pelas suas ideias agora evidentemente política e filosoficamente eu discordo dessas ideias uma delas em princípio é quando o senhor apresenta Cuba como exemplo de um país socialista que realmente resolveu os problemas da humanidade eu sou cristão então para nós cristãos o homem não é apenas uma peça do sistema de produção o homem é composto do corpo físico e do corpo espiritual e realmente os regimes marxistas sequer resolveram os problemas econômicos fundamentais do homem e tampouco renegam e sempre renegaram os problemas espirituais nós acreditamos por exemplo no pluralismo partidário na democracia burguesa com a liberdade de ir e vir nós não aceitamos absolutamente o muro de Berlim nós não aceitamos os gulags eu perguntaria o senhor o senhor acredita realmente que o comunismo hoje ou o socialismo que é praticado hoje na União Soviética nos países socialistas é aquele socialismo é aquele comunismo que o senhor idealizou que o senhor imaginou eu lhe respondo de seguinte maneira eu não idealizei nenhum socialismo Marx eu perguntava a Marx o que vai ser o socialismo ele dizia não sei não posso dizer o mal do intelectual brasileiro é esse é que ele idealiza um socialismo um socialismo tirado da cachola dele e como esse socialismo não coincide com o socialismo real ele então combate o socialismo real o socialismo real surgiu de um país capitalista e não se muda a sociedade da noite para o dia a cabeça dos homens é a última coisa que muda na União Soviética mudou a estrutura social quanto a liberdade a democracia soviética é muito mais forte muito mais democrática do que de qualquer país capitalista a eleição na União Soviética eu vou permitir terminar a eleição na União Soviética dizem que não há eleição o voto não é obrigatório mas o povo vai votar por quê? porque quem escolhe os candidatos não é essa camisa de força que são os partidos políticos quem é que escolhe candidatos e faz a lista de candidatos numa eleição democrática num país burguês é a direção do partido sim eles é que escolhem os candidatos e levam para a convenção e são são aprovados essa lista tem alguma coisa a ver com a composição social porque na composição social o número de operários de trabalhadores é muito maior do que de capitalistas mas a lista é toda de capitalistas não é de operários nesse parlamento nosso que está aí quantos operários existem lá? quatro são quatro operários que estão no parlamento quer dizer então isso é na União Soviética quem escolhe os candidatos são as organizações de massa o país está dividido em distritos eleitorais de mais ou menos 100 mil votos cada um e nesse distrito reúnem-se os sindicatos as organizações de mulheres de jovens as diversas organizações populares e escolhem os candidatos e cada eleitor fazem a lista de candidatos cada eleitor tem o direito de riscar o nome que se quiser se quiser de toda a lista e substituir por outros compreende? é isso então é muito mais democrático do que a eleição aqui no Brasil e comparecem as urnas sem o voto deixar de ser obrigatório comparecem 99 e tanto por cento por quê? porque essas organizações mobilizam massa levam as urnas porque elas também têm o direito de todo aquele parlamentar todo aquele eleito que não cumprir o programa com que foi eleito vai ser substituído imediatamente pelas organizações de mata por outro perde o mandato perde o seu mandato isso é falta de liberdade? se isso é falta de liberdade eu não sei agora liberdade de imprensa é total há toda liberdade de imprensa o que pegam seus jornais como a Pravda ou a Nis de Svesta a Pravda é um órgão do partido a Svesta é um órgão do estado os verdadeiros jornais estão nas pequenas cidades nas fábricas não há uma instituição soviética que não tenha um jornal que é profundamente crítico eu nunca vi numa sociedade capitalista um operário poder falar com o diretor da fábrica como fala o operário soviético por quê? porque o diretor da fábrica é um operário como ele ele pode pode falar com esse diretor nomeado pelo governo mas é um operário como ele mas é uma negação é justamente o contrário o que os senhores fazem é querer enganar as massas porque não vão a união soviética na medida que fossem faziam com aquele major que foi secretário de segurança em São Paulo com o nome dele Evaldo, Edivaldo coisa parecida ele foi secretário da segurança esteve lá na união soviética e o que é que ele disse quando chegou? ele verificou na união soviética não há inflação Erasmo Dias Erasmo Dias não há inflação isso é o Erasmo Dias que disse na união soviética o preço da passagem do metrô é hoje o mesmo de quando correu o primeiro trem em abril de 1935 eu passei agora oito anos e meio na união soviética nenhum preço de produto de consumo aumentou nenhum e agora depois de quatro anos fora eu voltei lá é a mesma coisa até produtos importados banana laranja que a união soviética não produz importa o preço está fixado pelo Estado eu faria uma pergunta histórica e direta no comitê central do partido comunista da união soviética na época de Lenin quantos realmente trabalhadores quantos trabalhadores havia nesse comitê central na realidade não havia uma maioria de representantes da pequena burguesia que normalmente depois da tomada do poder assume uma posição um vaguardista em nome do proletariado e na realidade ocupam todos os postos da nomenclatura e esse fenômeno não continua ocorrendo o que é o comitê central de um partido comunista o que é o comitê central de um partido comunista é a intelectualidade marxista muito operário chegou realmente a conhecer bem o marxismo e que subiu para o comitê central e havia também intelectuais e eram intelectuais de grande valor que foi presidente da república não, não tinha um grande número de operários também no comitê central mas que tinham se transformado em intelectuais operários ou intelectuais de origem operária porque para ser membro do comitê central precisa ser conhecedor do marxismo e da realidade objetiva do país em que se vive o mal do nosso comitê central é que é um comitê central de ignorantes desse PCB de ignorantes nesse duplo sentido não conhece a realidade brasileira e não conhece o marxismo isso é que é o fundamental senhor Luiz Carlos Press vamos objetivamente a nossa aproveitar bastante a presença do senhor aqui o senhor seria candidato não, o meu tempo pode ir embora não tem problema não o senhor seria candidato novamente como aconteceu em 1946 a deputado federal o assinador da república pelo hoje Rio de Janeiro eu seria candidato se houvesse uma constituinte ou a constituinte que fosse efetivamente independente e soberana e eu acho que isso não vai ser possível enquanto todo esse lixo fascista estiver em vigor a começar pelas salvaguardas constitucionais o senhor sabe que o general Geisel quando revogou o ato 5 incluiu na constituição porque essa constituição foi elaborada por eles pelos generais é uma colcha de retalhos com uma emendas deles e otorgada mesmo por eles por aquela comissão aquela junta revolucionária quando o general Costa e Silva adoeceu eles tomaram conta do poder e autorizaram otorgaram essa constituição maneira que essas salvaguardas são uma ameaça para todos nós ninguém fala dessas salvaguardas para decretar estado de sítio para consultar o parlamento mas para assinar e decretar estado de emergência não precisa consultar que então é de surpresa quer dizer basta assinatura do presidente da república para ter decretado estado de emergência o que é estado de emergência é o mesmo estado de sítio a inviolabilidade do lar desaparece os direitos civis todos a censura a imprensa volta isso é uma surpresa eu não teria nenhuma ilusão que antes do presidente assinar eu já estou preso é evidente essa é salvaguarda eu insisto exatamente por isso e até para garantir uma constituinte bem mais liberal precisa elaborar precisa eliminar toda essa legislação além de salvaguarda nós temos a lei de segurança a lei contra as greves que não é lei de greve é lei contra as greves a lei falcão e a lei de imprensa a lei de partidos políticos tudo isso entrava e dificulta não se terá uma assembleia constituinte soberana e independente eu não pretendo ser candidato nós estamos pedindo a sua participação na vida política pública do país para isso para ajudar essa nova república para fazer tudo isso que nós almejamos principalmente o jovem eu quero uma mensagem do senhor ao jovem o senhor sabe que na constituição de 46 que eu participei constituinte eleita 2 de novembro de 45 2 de dezembro de 45 nós tínhamos uma bancada de 15 14 deputados e eu que era senador numa assembleia de 300 e tantos quase 400 não conseguimos nada quando eu fiz um discurso defendendo a reforma agrária um deputado posso dizer o nome dele o senhor Eleomar Balheiro deputado pela Bahia veio à frente da tribuna eu já tinha falado uma hora e tanto e ele disse o senhor você não vê que está perdendo tempo nós aqui somos todos o filho e o genro de fazendeiro disse assim mesmo quer dizer classificou e essa constituinte vai ser a mesma coisa ou pior porque as condições hoje são piores do que em 45 em 45 a mocidade está aí presente eu digo por parte do Estado a mocidade está presente está atenta para isso não é só a mocidade é a classe operária também que as cabeças estão evoluindo muito mais rapidamente do que os estadistas desse regime compreende? só que se cuide estão pensando muito mais essas lutas que se iniciam agora isso é o começo de coisas muito mais sérias porque nenhum povo se deixa matar de fome sem lutar e o nosso povo vai lutar é permitido agora a organização de todas as correntes políticas o senhor defende realmente aquela condição que os comunistas devem assumir a sua postura a sua posição e lutar defendendo as ideias marxista-leninista publicamente abertamente ou que eles devem continuar no processo de militância dupla em outros partidos? o que é que eu estou fazendo aqui? não é defender justamente isso? as ideias comunistas? eu acho que não pretende aceitar a legalidade os partidos agora esses partidos nenhum deles defende a solução comunista eles são todos partidos que estão a reboque da burguesia todos eles apoiaram cegamente a candidatura Tancredo eleito por um colégio eleitoral que é uma instituição espúria e ilegítima como disse o senhor Ulisses Guimarães e que depois foi aceitar essa mesma instituição bastou a primeira derrota quando aquela emenda do deputado o deputado Dante de Oliveira foi derrotada logo os liberais brasileiros deram as costas ao povo e foram conciliar com a ditadura o único partido que continuou lutando pela eleição direta foi o PT do Lula foi o único que continuou lutando mas os outros todos deram as costas ao povo e foram conciliar e depois foram participar do colégio eleitoral e querem impingir para o povo que essa eleição trouxe democracia acabou com o militarismo e trouxe uma república nova tudo isso é mentira tudo isso é mentira quer dizer não há nem democracia nem o militarismo terminou porque o poder militar está aí é o mesmo qual foi o general que foi afastado? nenhum afastou-se seriamente o general Newton aquele de Cruz que o povo lá diz Cruz Credo porque foi o homem lá de Brasília é candidato agora é deputado federal maneira que mas o poder militar está aí senhores quem governa o Brasil de 64 para cá é o poder militar é a única força organizada no Brasil que tem quatro exércitos está organizando o quinto tem marinha tem aeronáutico tem paracadista tem polícia militar eles tutelam os poderes do Estado o senhor Figueiredo foi à África estava na Nigéria e dizia que favorava o voto direto para a eleição do presidente da república chegou aqui no Brasil e teve que dizer o contrário quando ele fez aquele discurso apresentando a emenda constitucional que ele depois retirou aquela emenda é a emenda no 100 o que ele disse ele fez um discurso e disse os comentaristas políticos comentaram esse discurso em que ele diz o mais que eu pude conseguir ou que posso conseguir são eleições diretas em 88 olha ele é presidente da república no regime presidencialista é um ditador absoluto sabe o que é o presidencialismo o que é o presidente da república é o presidente então tinha alguém por trás dele o Carlos Castelo Branco o Vilas Boas Correia nos comentários dele no jornal do Brasil disseram isso então tem uma outra força por trás dele eles não tem coragem de dizer qual é essa força eu digo é o poder militar é esse que é o que a força que está por trás está aí viva continua vivinha ainda tem o DOI-CODE em reserva preparado para entrar em ação em qualquer momento que ninguém eliminou ninguém acabou com o DOI-CODE toda essa gente do DOI-CODE está aí viva a última pergunta é a sua eu gostaria de saber do senhor Luiz Carlos Prestes diante de todo esse entulho que a gente sabe aliás eu acredito que o senhor não tenha dito sequer mencionado uma coisa que não seja não tenha acontecido e que não seja verdadeira todos nós jovens ou velhos somos testemunidos isso aí eu gostaria de saber se com esta princípio esse princípio de abertura oportunidade em que as esquerdas vão ter para estruturar as suas organizações políticas se o senhor vê eu volto na mesma pergunta se o senhor vê possibilidade de estruturar o Estado Socialista como disse o senhor a caminho do comunismo não, atualmente não há uma situação revolucionária não há um mínimo de democracia para as massas sem isso não pode haver uma situação revolucionária a situação é revolucionária quando a democracia já alcançou as grandes massas e elas podem atuar com uma certa relativa liberdade mas não há essa situação aqui no Brasil está muito longe disso ainda e não temos hoje o maior mal a maior debilidade para o povo brasileiro hoje é a falta de um partido revolucionário porque esses três partidos de esquerda e outros que existem mais por aí mas eu refiro a esses três porque os três apoiaram a candidatura do senhor Tancredo e do senhor Sarney maneira que esses três partidos de esquerda eles estão atuando da mesma forma que os partidos burgueses o deputado Roberto Freire chegou a dizer depois da eleição do senhor Tancredo agora conquistamos novos espaços democráticos então agora o essencial é não permitir nenhum retrocesso para isso é apoiar o governo de olhos fechados qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa contra o governo eles chamam de golpista é logo golpista está ameaçando a estabilidade do governo quer dizer então estão a reboque do governo a reboque da burguesia eles chamam-se traição à classe operária isso a mim não é nenhuma surpresa porque a experiência histórica do movimento comunista internacional mostra que o oportunismo de direita se não é contido se não é barrado ele leva três consequências nefastas a primeira é traição à classe operária a segunda é entendimento e expulhos com a reação todos eles estão se empregando cada qual está conseguindo emprego não sei se os senhores leram um artigo do Paulo Francis na Folha de São Paulo em que ele disse isso justamente cada qual está tratando ele conseguir emprego e depois leva o antissovietismo porque eles são contra a revolução a União Soviética é o centro da revolução mundial eles vão acabar se chocando com a União Soviética por mais que eles digam que são amigos da União Soviética eles vão acabar no antissovietismo para essas infelizmente chegamos ao final mas eu gostaria ainda de lhe dar um minuto para uma mensagem sua a quem nos ouve bem eu agradeço muito e quero saudar o povo do Paraná e desejar que realmente consiga se organizar o mais possível porque depende da organização o avanço do processo político em nosso país o mal maior desses 21 anos foi justamente essa falta de organização dos trabalhadores quer dizer a organização é a única arma do trabalhador a organização traz o debate o debate de ideias esclarece as mentes esse processo avançará rapidamente a classe operária no Brasil tem um grande papel a exercer com seus aliados fundamentais a que eu já me referi para realmente poder fazer a revolução Luiz Carlos Press foi um prazer e uma honra como eu disse no início tê-lo aqui nesse programa eu entendo que democracia em qualquer país só se conquista com o debate livre a troca de ideias o diálogo franco e acima de tudo muita honestidade de princípios de ações e todos participando mais uma vez muito obrigado foi um prazer tê-lo aqui conosco você teve estado de amanhã do programa o repórter serão o candidato a presidência do PMDB Jovem Luiz Bonaturra e o ex-senador Leite Chaves na sequência o informe agroeconômico e logo após em seguida o tempo que o Ari precisar para dizer alguma coisa sobre o plantão policial dele e mais uma vez agradecendo ao Ari a bondade que você teve da sessão deste horário para que fizéssemos tão importante entrevista aqui no Canal 6 TV Paraná ZYB 390 Rádio e Televisão OM Limitada Canal 6 TV Paraná Curitiba que eu classifico assim um dos poucos homens autênticos desta nação nos últimos 50 anos desde 22 até agora sofrendo caminhando sempre o mesmo eu quero dizer também que vamos começar logo a entrevista não é Prestes vamos começar logo a entrevista tantos anos caminhando Prestes tantos anos enfrentando tudo esta abertura que esta nação vive hoje é o seu sonho Permita-me que pelo menos uma palavra de saudação ao povo de Curitiba ao povo do Paraná para mim é uma grande satisfação agradeço a esta estação de televisão essa oportunidade seria necessário aumentar o salário mínimo para 800 mil cruzeiros isso não é possível porque os patrões não poderiam pagar isso foram palavras do senhor Tancredo que ele reconhecia que a defasagem do salário mínimo é tremenda são 65% mais de 65% do que era o salário mínimo em 1940 o salário real está defasado de 65% em comparação com 84% está defasado de 36% pelo menos maneira que o salário mínimo vai ser muito maior isso é um salário humilhante um homem dificilmente pode viver com isso porque nós sabemos o que é o aluguel de casa este ano por exemplo os contratos que terminaram este ano tiveram aumento de 160% aumento do aluguel de casa hoje está atingindo já as camadas médias numerosas famílias as camadas médias a pequena burguesia primeiro eu quero agradecer ao companheiro Ari Soares a sessão de uma boa parte do tempo que ele tem a partir de agora dentro do seu programa plantão policial e inclusive a participação dele aqui conosco segundo eu quero dizer segundo eu quero dizer da nossa honra a nossa alegria a nossa satisfação de entrevistar Luiz Carlos Prestes uma das figuras dessa república que marcam a nossa história uma das figuras deste país ideologia do proletariado ele formulou a aspiração realmente da classe operária hoje no Brasil ele disse depois de dirigir três greves econômicas não basta aumentar salário precisa mudar o regime é possível que ele já tenha até esquecido isso mas naquela época ele formulou assim maneira que não é essa pretensa democracia eu penso que com a eleição direta do senhor Tancredo não foi conquistada nem a democracia nem foi desaparecer o militarismo porque o poder militar está aí tão forte como antes nem temos uma nova república eu tenho dito mesmo aos trabalhadores que essa nova república já nasceu velha particularmente com esse ridículo aumento do salário mínimo o senhor Tancredo mesmo respondendo a um líder operário ele dizia não a defasagem do salário mínimo não é possível terminar com ela porque para isso devem diretamente falar ao povo de Curitiba e do Paraná quanto a responder não é absolutamente o que aspirávamos e o que aspiramos sou conhecido como um comunista a minha opinião já firmada em 75 uma conferência dos partidos comunistas da América Latina em Havana é que o capitalismo já não resolve nenhum grande problema dos nossos países de toda a América Latina nem o problema da terra problema da fome problema da instrução pública problema da saúde pública nenhum desses problemas já pode mais ser resolvido dentro do regime capitalista é necessário um outro regime efetivamente livre da exploração do homem pelo homem o companheiro Lula depois que dirigiu três greves econômicas em 78, 79 e 80 embora ele não tenha ainda